Colocar em prática é a parte mais importante do processo. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante. Que o colocar em prática dele é uma coisa que precisa ser realmente entendido como utilizar. Nós vamos falar hoje sobre luz solar. Vamos falar sobre sol. Um benefício do sol vocês já sabem, sim ou não? Já, né? Eu falei no sábado à tarde qual era um dos benefícios aí do sol. Vitamina D. Não, no sábado não foi de vitamina D que eu falei. Hoje eu vou falar dela. No sábado eu falei do sol para quê? O sol da manhã... Acho que eu vou ter que ficar semana que vem. No sábado eu falei a respeito do sol da manhã como sendo um daqueles fatores que estimulam a produção da serotonina. O sol da hora que ele nasce até as nove horas da manhã, ele gera fator para você estimular a produção da serotonina. Por que não depois das nove da manhã? Porque depois das nove da manhã acontece o quê? Um pico de cortisol. E lembra que nós falamos que cortisol e serotonina nunca estão altos juntos, nem nunca baixos juntos. Então, antes do pico de cortisol, eu tinha que estimular a produção da serotonina. E isso acontecia até as nove horas da manhã. E a atividade física da manhã, juntamente com o sol da manhã, estimulava o corpo a produzir serotonina. Mas hoje, eu não quero dar ênfase nisso. Isso eu já falei no sábado. Hoje eu quero dar ênfase nisso. O sol e a vitamina D. Esse é o nosso maior propósito hoje. Por quê? Porque quando falamos de vitamina D, precisamos entender alguns aspectos importantes a respeito dela. O primeiro deles é que ela é obtida a partir do quê? Colesterol. Ah, então se eu estou com colesterol alto, quer dizer que eu vou produzir bastante vitamina D? Não. Quanto que você precisa, preste atenção na pergunta, quanto que você precisa de colesterol todos os dias? Quanto você precisa ingerir de colesterol? E aí? Alguém arrisca? Quanto que eu preciso comer ao dia de colesterol? A ciência diz que até 300 miligramas de colesterol ao dia ingerido, isso é saudável. Quanto que eu preciso de colesterol ao dia? Porque se vamos falar de vitamina D e ela é produzida a partir do colesterol, eu tenho que saber quanto que eu tenho que ingerir de colesterol, sim ou não? Microfone? Me orou? Vou até botar agora. Opa, estou até passando os slides. Quanto que eu preciso de colesterol ao dia? Zero gramas. Eu preciso ingerir colesterol? Não. Eita! Isso precisa ser muito bem entendido hoje à noite. Eu produzo vitamina D a partir do colesterol, mas eu não preciso ingerir colesterol. Por que eu não preciso ingerir colesterol? Porque o meu corpo produz o que eu preciso. Se o meu corpo produz o colesterol que eu preciso, isso quer dizer que qualquer coisa que eu ingira de colesterol já é mais do que eu preciso. Onde é encontrado o colesterol? Somente em produtos de origem animal. Eu não tenho colesterol em produtos de origem vegetal. E sabe o que é interessante? Uma vaca. Como o que é? Capim. E ela tem colesterol no seu sangue? Sim ou não? Pergunta para ela, né, pastor? Aí ela vai responder assim, ó. Sim. Tem. Uma vaca tem colesterol no sangue. Mas ela só come capim. Isso quer dizer que a partir do capim, ela consegue produzir o colesterol dela. Mas quando eu ingiro, por exemplo, um leite da vaca, eu estou ingerindo colesterol, mas eu não preciso. Eu produzo o colesterol que eu preciso quando eu tenho uma alimentação rica em gordura saudável. Ali tem alguns exemplos. Eu não preciso comer colesterol para ter colesterol. E aí tem um negócio ali que eu gosto de colocar sempre, que é HDL é o bom. LDL é o mal. Está errado. Vamos desmistificar esse negócio do colesterol aqui hoje. Existe bom e mal colesterol? Não. Não. Nem tudo é mal e nem tudo é bom. Depende do quê? Da quantidade. Porque tem gente que fala assim, olha, o seu colesterol bom, HDL, está em 30. Então ele não é bom. Por quê? Para ele ser bom, se você é do sexo feminino, tem que estar acima de 60. Se você é um homem, ele tem que estar acima de 40. Então se o seu bom colesterol estiver abaixo de 40, você sendo homem, ele não é bom. Ele é o quê? Mal. Eita. Então se é um negócio de bom e mal, é um negócio complicado, né? Então não existe bom e mal colesterol. Porque o mal colesterol é o LDL. Mas você fala assim, olha, o seu mal colesterol está bom. Porque está abaixo de 100. Então não é mal? Não é estranho isso? A questão desse perfil de colesterol, HDL e LDL, é importante para nós, pelo menos nessa parte inicial agora da vitamina D, pela seguinte questão. O HDL, para ser bom, precisa estar acima de 60 em mulheres e acima de 40 em homens, ok? O LDL, para ser mal, tem que estar acima de 100. E por que eu estou levantando esse tema? Porque quando eu não ingiro gordura de origem animal, a tendência é que o meu HDL esteja acima de 60 do sexo feminino, acima de 40 no masculino, e abaixo de 100 o LDL. As alterações do HDL e LDL estão correlacionadas mais a quantidade de gordura de origem animal que você consome. Porque a gordura de origem animal que vai alterar, gerando o aumento do LDL. Mas tem uma outra coisa que vai aumentar muito o seu LDL também, que é fritura. Todo alimento frito tem gordura saturada. E o corpo usa essa gordura saturada como matéria-prima para produzir colesterol, ok? Do tipo LDL. Também precisamos olhar o rótulo dos produtos que compramos. Porque os produtos que compramos, industrializados, eles também têm uma quantidade de gordura saturada. Também têm uma quantidade de gordura saturada. E se você começa a ler, por exemplo, lá no Brasil, pelo menos, o rótulo, você vai percebendo a quantidade de produtos que está escrito assim, óleo de palma, óleo de palma, óleo de palma. Óleo de palma é um tipo de gordura saturada que serve como matéria-prima para o corpo produzir colesterol. Aí eu não quero ser polêmico, mas eu quero fazer uma pergunta. Só para a gente analisar. O Flávio já sabe a resposta. Já conversamos sobre isso, né, Flávio? Óleo de coco. Óleo de coco. É bom ou é ruim? Bom para o cabelo, bom para a pele. E ruim para beber, para tomar. Por dentro, ele não é bom. Por que ele não é bom? Porque ele é gordura saturada. Se você olhar, por exemplo, lá vai dizer assim, ó, uma porção de 14 gramas de óleo de coco tem 13 gramas de gordura saturada. Confirma, Flávio. Pegamos um que tinha lá, no apartamento dele, que disseram para ele que era bom. E aí nós mostramos a quantidade de gordura saturada. Por essa quantidade de gordura saturada que tem, eu não acredito que seja bom. E eles ainda dizem assim, óleo de palma é rico em TCM. Já ouviu essa historinha? Ácidos graxos de cadeia média. Produz bastante energia, rápida absorção. TCM. TCM. Aí eu fui pesquisar a quantidade de TCM que tinha. Primeiro que eu entendo assim, quando eu falo que é rico, para ser rico tem que ter quanto? Pelo menos 50% mais um, não é? Para uma pessoa ser eleita em uma eleição, ela tem que ter 50% dos votos mais um. Mais um. Então vamos considerar que para ser rico em TCM, tenha pelo menos 50% da gordura composta por TCM. Tem 11%. É rico? Não, é pobre. Tem muita mentira por trás disso. Então o colesterol que você precisa para produzir a vitamina D, vem de onde? Não vem de lugar nenhum. Seu corpo que produz. Quando você come uma alimentação rica em gordura do tipo poliinsaturada, principalmente. Poliinsaturada quer dizer que tem a saturada, ou mono ou poliinsaturada. E aí eu encontro abacate, encontro o azeite, encontro as azeitonas, as castanhas, a semente de girassol, o amendoim. Isso são boas fontes de gordura. Isso deveria estar na nossa mesa para que a gente possa produzir vitamina D. Eu preciso do colesterol. O problema é o colesterol alto. Entenderam um pouquinho desse assunto? Eu precisava só fazer essa introdução para dizer que você precisa de colesterol para produzir vitamina D. Mas você não precisa comer o colesterol. Porque se você comer, vai sobrar. Você só pode repetir as boas fontes de gordura? Todas as oleaginosas. Então entra azeitona, entra o abacate, entra castanhas, todas elas. Entra o amendoim, semente de girassol, você pode acrescentar linhaça, gergelim, chia, tudo isso. São boas fontes de gordura para que o seu corpo possa produzir o colesterol que você precisa, e não o excesso de colesterol. Só vou fechar essa questão do colesterol dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Se eu descer, será que eu sumo? Não tem ninguém ali? Tem uma coisa muito interessante de colesterol e eu respondo a tua pergunta. Quando a gente fala dessa questão do colesterol, tem alguns aspectos importantes para a gente analisar. A gente estava falando dessas fontes de gordura que o corpo usa para produzir colesterol, mas veja a seguinte questão. Todas as vezes que eu estou falando que o nosso corpo produz colesterol, ele produz para manter esse nível de colesterol enquanto no exame. Preste atenção no que eu vou falar. Se você olha no seu exame de colesterol, eles vão dizer assim, abaixo de 200 no exame é normal. Ok? Abaixo de 200. Tem exame aí? Tem um exame? Então me presta o exame. Abaixo de 200 eles consideram normal. Ok? 200 miligramas? É, 200 miligramas por decilitro de sangue. É considerado normal. Então aqui, olhando para o teu colesterol, em todos eles, deu abaixo de 200. Então o médico diria para você assim, você está saudável. Porém, tem umas pesquisas que têm mostrado uma coisa interessante. Até 200 é saudável, ok? Mas 50% dos americanos que têm infarto estão com o colesterol dele entre 150 e 200. É saudável, mas você morre de infarto. O que vocês acham? Infarto saudável. Morreu de infarto saudável. Igual meu primo que vai comer na casa da minha tia, e ela cozinha muito bem, ele fala, mãe, aqui é legal porque aqui a gente engorda saudável. Ele come para valer lá. Então, veja que tem uma contradição com relação a essa questão do colesterol. Aí, quando a gente continua olhando aqui, eu encontro, por exemplo, no dia 8, 19 de 8 de 2017, o teu exame, dando menos de 150 de colesterol. Aqui era o período onde você não tinha risco de infarto. Porque o ideal é que o colesterol não esteja abaixo de 200, mas esteja abaixo de 150. Mas por que eles não dizem mais isso? Por que não é falado isso? Por que mudaram essa organização do colesterol para 200? Porque eles descobriram que só é possível ficar com colesterol abaixo de 150 quando você é vegetariano. E se você for vegetariano, quer dizer que você não come nenhum produto de origem animal. E aí fizeram uma adequação. Legal esse povo, não? Isso quer dizer que teve um monte de gente que dormiu com colesterol que estava em 170 e era considerado alto. E no dia seguinte passou para 200. Ó, estou curado. Cuidado com essas adequações. O ideal é a gente buscar abaixo de 150 no colesterol total. Ok? Sua pergunta. Sim. É, então não cozinha mais, não. Pois é, não é não. E sabe o que é interessante que eles falam? Óleo de coco é bom porque não satura. Pô, ele tem 92% da gordura dele saturada, vai saturar o quê? Ele não tem mais o que saturar. Não vou defender o óleo de soja, ainda mais que é transgênico, muito. Mas o óleo de soja é 69% saturado. O oliva é menos ainda. Só que quando você coloca o oliva e ele aquece, ele satura. Então, o que a gente precisa entender aqui não é qual é o melhor óleo para cozinhar. É que a gente não deve usar óleo para cozinhar. Essa é a informação. É claro que isso é gradativo. Em casa, nós já estamos num momento onde a gente já consegue cozinhar sem óleo e só usa óleo para preparação culinária. Minha esposa está me assistindo. Agora ela falou que está assistindo. Eu venho um beijo para você. Obrigado por cuidar de mim e fazer comidinha saudável, sem óleo, saturado. Muitíssimo. É. Revelações nesta noite. Pois é. Tem mais uma. Não era para ter nenhuma. Mas já que começou, agora eu vou ter que terminar. Vai ser a última. Se alguém levantar a mão, eu corto na próxima. Uma ótima pergunta. É. Água. Um pouquinho de água na panela, quando ela aquece, ela consegue iniciar o processo de dourar a cebola. E todo alimento, geralmente, que a gente coloca, ele tem uma quantidade de água que aí ele vai soltando também. É que a gente tem aquele hábito da vovó que fritava o alho, né? E, nossa, aquele arroz brilhante, assim, né? Porque ficava brilhando da quantidade de óleo, né? Não tem essa necessidade. Ok? Então, levante a mão, hein? Senão você corre risco. Agora vamos entrar diretamente na vitamina D. É que eu precisava fazer uma introdução sobre essa questão do colesterol, porque ficam falando para a gente que é saudável comer 300mg e não é, não. Eu quero que você leia comigo o que está escrito aqui. Ok? Vamos ler todos juntos? Em 2009, pesquisadores da Harvard, de Massachusetts e do Colorado, revelaram que 70% dos indivíduos caucasianos, vá prestando atenção, 70% dos indivíduos caucasianos é o quê? Branco. Continua olhando lá comigo, juntos, vamos lá. 90% dos hispânicos e 97% dos afro-americanos apresentavam o quê? Níveis céricos de insuficiência de vitamina D. Ou seja, entre os brancos, 7 de 10 tem menos vitamina D do que precisa. Entre os morenos, 9 de 10. E entre os negros, ou preto, que é o nome correto, não é negro, 9,7 de 10. Praticamente 10 de 10. Estão com seu nível de vitamina D abaixo do recomendado. Assustador, não é? Daqui a pouco a gente vai entender para que é que presta essa vitamina D, mas primeiro a gente precisa entender que a coisa é séria. Esse não é qualquer assunto. Esse é um assunto extremamente importante para se falar, por quê? Porque nós estamos dentro desses índices. Eu tenho, por exemplo, ó, cortar a mão, levantar a cortar a mão agora. Eu tive uma vez uma cliente que eu estava conversando com ela e pelos sintomas que ela estava falando, provavelmente ela tinha deficiência de vitamina D. E aí eu disse, olha, eu acredito que você está com vitamina D baixa. Aí ela olhou para mim e disse assim, nossa, mas está assim no rosto, já dá para perceber? Aí eu falei para ela, não, é que 9 de 10 tem deficiência aqui dos pacientes, então a chance de eu errar é muito pequena. O risco que ocorreu de errar era baixíssimo. E ela fez o exame dela e estava muito baixo. Muito baixo. E no final eu vou dizer para você como você pode corrigir o seu nível de vitamina D baixo, claro, associando o sol, mas também fazendo o uso do suplemento de vitamina D. E o suplemento de vitamina D aqui, vocês vão encontrar onde? Walmart. Walmart. e barato, de 5 mil unidades ainda, viu? Eu comprei. Bom, então vocês perceberam que tem uma deficiência, essa deficiência é séria. Agora veja outra estatística ali, ó. Nas áreas próximas à linha do Equador, então vá pensando quais países, olha lá. Nas áreas próximas à linha do Equador, na África do Sul, na Arábia Saudita, na Índia, na Austrália, no Brasil ou no México, estima-se que de 30% a 80% dos adultos e crianças estejam com... Opa, peraí, agora vem uma informação diferente. Olha o final da frase da primeira inscrição que tem ali, ó. Níveis séricos de insuficiência. E agora nós estamos falando do quê? São coisas diferentes. Quando nós falamos de vitamina D, no exame de vitamina D, você vai ter que ter uma quantidade acima de 30% para ser considerado normal. Ok? Olhou o exame de vitamina D, deu 31%, beleza, está normal. Está na beira do precipício, mas está normal, quer dizer, na beira do precipício porque vai entrar numa deficiência muito rápido se não cuidar. Mas, acima de 30% é considerado normal. De 20% a 30% é insuficiência. Ou seja, de 20% a 30% tenho a quantidade que eu preciso? Não, estou com insuficiência. Ok? Abaixo de 20% é deficiência. Então, quando nós falamos de deficiência, nós estamos falando de um caso mais grave. Só que ali diz que de 30% a 80% da população desses países estão com deficiência. Vamos olhar novamente ali para tentar entender. Isso aqui é muito importante para a gente entender. Por exemplo, quais daqueles países ali correria risco de estar próximo de 30% e quais correm risco de estar próximo de 80%? Então, vamos olhar. De deficiência, não estou nem falando de insuficiência, estou falando abaixo de 20%. Vamos lá. África do Sul, mais perto de 30%, mais perto de 80%. O que vocês acham? África do Sul, mais perto de 80%. Porque qual a cor da pele da população que mora lá? Negros. Se eles são negros, então, a incidência, a gente viu ali que é maior entre os negros de deficiência do que entre os brancos. Então, a África do Sul provavelmente esteja mais próximo do 80%. Eu tenho uma amiga, ela trabalhou num país da África, a Alicia. E ela trabalhava na ONU. E ela disse para a gente uma história que ela presenciou ali. Uma vez, ela é adventista, precisava de um motorista. O funcionário da ONU que trabalha fora do seu país de origem geralmente não pode dirigir o carro. Eles têm que ter um motorista. Por quê? Porque o motorista tem que ser treinado para fugir de atentado caso aconteça alguma coisa. E ela tentou assassinar ela e não foi só uma vez. Graças a Deus, ela sobreviveu. Mas, então, ela tinha um motorista. E ela estava indo para a igreja o sábado de manhã. Estava muito quente, normal na África. Lá não faz frio. E ela disse que começou a perceber uma cena. As pessoas estavam andando na rua e elas começaram a zigzaguear na rua. E aquilo chamou muita atenção dela. E ela pediu para o motorista parar o carro. Ele parou o carro e ela ficou observando a cena, tentando entender o que estava acontecendo. Por que as pessoas estavam andando daquela forma? Sabe o que ela percebeu? As pessoas estavam andando procurando sombra. Sombra. Então, veja. O sol lá é extremamente quente. Eles têm uma cor de pele escura. e ainda tentam andar pela sombra. Que contato que eles têm com o sol? Tem muito sol, porém o contato com o sol acaba sendo muito pequeno. E pelo tipo de cor de pele que eles têm, escuro, isso faz com que você dificulte a absorção do raio UVB, que é o responsável pela produção da vitamina D. Então, provavelmente, nos países africanos, a tendência é estar mais próximo do 80. Ok, vamos continuar, então. Índia. Mais próximo de 30 ou mais próximo de 80? Mais próximo de 80. Por dois motivos. Eles têm a pele escura, mas eles também andam com o seu corpo praticamente todo coberto. Austrália. Austrália. Mais perto de 30 ou de 80? De 30. Porque na Austrália, a base da população agora é a pele clara. E tem bastante abundância de sol, muitas praias. Então, a Austrália tem um nível de deficiência menor entre esses países que estamos vendo. Agora vem ali, depois da Austrália, Brasil. Mais próximo de 80 ou do 30? Mais próximo de 80. No Brasil, 7 de cada 10 estão com deficiência de vitamina D. Então, estamos mais próximos de 80, o Brasil. E o México? México, 80 também. Quem mais vem ali agora? Já acabou? Aí eu pulei a Arábia Saudita. E na Arábia Saudita? A Arábia Saudita, talvez entre os homens, 80. Entre as mulheres, 100%. As mulheres andam com burca. Elas andam todas cobertas. Agora, vitamina D tem tudo a ver com depressão. Sabia? Deficiência de vitamina D gera depressão. Agora, vejam o aspecto. Aquelas mulheres usam burca. Elas não têm direitos. Só têm deveres. Estão depressivas. São muitas vezes humilhadas pelos maridos. O marido tem mais de uma, duas, três esposas. Imagina como é a vida dessas mulheres. Terrível, não? Cuidado. Agora, baseada naquela estatística, a gente viu que é fundamental saber como que se faz, então, para corrigir esses índices de deficiência e também insuficiência de vitamina D. A gente consegue a correção através do sol? Sim. Mas, dependendo do caso, eu não fico esperando a pessoa tomar sol para poder corrigir. Por que não? Porque daqui a pouco vocês vão entender o tanto de problema que está correlacionado com a deficiência de vitamina D. Então, dependendo do caso, eu não vou ficar esperando. Eu preciso suplementar. Eu preciso corrigir logo. Mas, quando a minha vitamina D está normal, eu posso manter através do sol. Sim, claro. Ainda mais vocês que são de uma região aqui dos Estados Unidos que vocês têm sol em abundância o ano todo. Então, isso é interessante. Olhando ali embaixo, naquela imagem, a gente percebe... Quase fiz besteira. Olhando naquela imagem, a gente percebe que existe aqui um A1. Isso quer dizer raio ultravioleta do tipo A. Então, é o UVA. Esse daqui é o UVC e o vermelhinho, o UVB. Ok? Agora, veja só. O UVB é o raio ultravioleta que produz ou estimula o corpo para produzir a vitamina D. Estão vendo? Em qual horário que a pele consegue absorver o raio UVB? Somente nesse horáriozinho aqui. Das 11 ao meio-dia. Do meio-dia a 1. Da 1 às 2. Entenderam? Que horas, então, que eu consigo, me expondo ao sol, ter a captação do raio UVB para produzir vitamina D? Das 11 da manhã até as 2 da tarde. Porque são essas três horas cheias. A hora cheia do meio-dia, a hora cheia antes do meio-dia, que é das 11 ao meio-dia, a hora cheia depois do meio-dia. Somente nessas três horas que eu me expondo ao sol, consigo fazer a captação do raio UVB. Mas uma coisa que é interessante é que esse raio UVB é o mesmo que produz o câncer de pele. Uau! E agora? Mas o que determina se ele vai produzir vitamina D ou se ele vai produzir câncer de pele é o quê? É o tempo de exposição. Entenderam? Muito interessante isso. Eu tenho um tempo adequado para cada tipo de pele. e eu só tenho três tipos de pele. Só tenho três tipos de pele. Eu tenho leite de soja, leite de soja com cevada e cevada pura. Sim ou não? Entenderam? Não entenderam? Não entenderam? Leite de soja é quem? Os brancos. Leite de soja com cevada? Os morenos. E a cevada pura? É. São os pretos, né? Ou seja, só tem esses três tipos de cor de pele. Leite de soja. Precisa de quanto tempo de sol do meio-dia para produzir vitamina D? 15 minutos. 15 minutos. Leite de soja com cevada? 20 minutos. E o cevada pura? 30 minutos. 30 minutos. Ou seja, a minha cor da pele, ela vai dizer o tempo de exposição saudável ao sol. Entenderam? Se eu, por exemplo, passar desse tempo, qual é o risco? Câncer de pele. Começo a gerar predisposição para o câncer de pele. Dentro dessa quantidade, nenhum risco. Só benefício. Ok? Isso é muito importante da gente entender. Mas aí tem alguns detalhes. Se eu vou lá para o sol e eu estou aqui de manga comprida, toda assim, vai adiantar o quê? Nada. Pele coberta por tecido não adianta. Não faz captação. Pele coberta ou onde você passou protetor também não adianta. Se você tomar sol batendo na sua pele, mas tiver o vidro do seu carro para a brisa ou a janela da tua casa antes do sol atingir diretamente a sua pele, também não. Não adianta. Porque tudo isso filtra o raio UVB. Precisa ser o sol diretamente na pele. Sol diretamente na pele. Ok? Essa é a única forma de você produzir vitamina D. Tá bom? Então já sabemos agora algumas coisas importantes. Vamos relembrar? Porque relembrar é importante. Vocês já tinham esquecido que o sol da manhã estimulava a produção de serotonina. Relembra comigo. Vitamina D é produzida a partir do quê? Colesterol. Quanto que eu preciso ingerir de colesterol todos os dias? Nada. Zero gramas. Ok? Só existem três tipos de cor de pele e esse tipo de cor de pele vai determinar o tempo de exposição ao sol de que horas? das 11 da manhã das 11 da manhã às 2 da tarde. O tempo de exposição baseado em cor de pele é o seguinte. Brancos? 15 minutos. Morenos? 20. Negros? 30. Ok? A minha pele precisa estar descoberta. Se estiver com roupa não resolve. Se estiver com protetor não resolve. Se estiver atrás de uma janela não resolve. é assim que a gente produz vitamina D. Sabe quando que a gente produzia bastante vitamina D na nossa vida? Quando a gente era o quê? Criança. Mas aí eu pergunto e as crianças de hoje? Só se for para botar para jogar videogame no sol. Aí talvez produza. Bom, aqui agora é para explicar um pouquinho do metabolismo da produção da vitamina D. Então acompanhem comigo aqui. Sol, ok? Raio, UVB, pele, pró D3 vira vitamina D3. Então o raio UVB estimula a transformação dessa pró D3 em vitamina D3. Essa vitamina D3 funciona? Não. Ela ainda não funciona. Ela está na sua versão chamada inativa. Aí a vitamina D3 vem para onde? Fígado. No fígado a vitamina D3 forma essa molécula que é chamada de 25-hidroxivitamina D. Ok? Essa molécula 25-hidroxivitamina D via corrente sanguínea vai para onde? Para o rim. E no rim ela vai formar o quê? O 1,25-d-hidroxivitamina D. Essa é a vitamina D ativa. Então perceba que para formar a vitamina D eu preciso tomar sol depois eu preciso que o meu fígado participe depois vai encerrar a produção da vitamina D aonde? Nos rins. Então a produção da vitamina D ativa acontece no rim. Acontece no rim. Talvez a maioria nunca tinha ouvido isso. Mas é ali no rim que você produz a vitamina D ativa. E aí ela vai desempenhar a sua função. Mas agora posso dizer uma coisa para vocês? essa vitamina D tem outro nome. Ela pode ser chamada também de calciferol ou colicalciferol. Por que se descobriu que ela não é uma vitamina? Eita! É um hormônio. Outra revelação da apocalipse. Não é vitamina. É um hormônio. Quando falamos que a vitamina D está baixa quer dizer eu estou com um hormônio calciferol ou colicalciferol baixo. E quando falamos desse hormônio ele serve para quê? Agora começamos a entender que vai valer a pena tomar o sol e fazer a suplementação quando é necessário. Por quê? algumas funções da vitamina D para que a gente compreenda o tamanho da importância do assunto de hoje à noite. A vitamina D é um fator de proteção durante a gravidez. Mediu a sua? Verificou sua vitamina D? Sua médica não pediu? Muda de médica. Uma médica que não pede vitamina D para uma gestante está com um atraso de conhecimento. Por quê? Porque a vitamina D é fator de proteção. E como nós estamos falando de uma deficiência ou insuficiência altíssima que pega a maior parte da população como é que não se pede um exame de vitamina D hoje? assustador, não? Pois é. Vocês sabiam que a vitamina D ela não não é só importante como fator de proteção durante a gravidez mas também para engravidar? Vitamina D baixa faz com que muitas vezes as mulheres nem engravide. Aí tem uma coisa interessante para contar para vocês. já ouviram falar de fertilização in vitro? Havia isso no passado? Por quê? Ah, porque não tinham desenvolvido a técnica. Não. Porque não não era necessário não precisava porque as mulheres no passado tomavam sol e hoje pela deficiência de vitamina D muitas mulheres ficam inférteis e aí os médicos vão fazer o quê? Inseminação artificial ou in vitro e assim por diante. Se tomasse sol talvez nem fosse preciso mas hoje uma das especialidades médicas que mais cresce é justamente essa questão do tratamento da infertilidade. E as principais clínicas de tratamento de infertilidade estão onde? Estão onde? Na Europa nos países onde praticamente não há sol. Inglaterra e República Tcheca são as regiões da Europa onde mais se trabalham com essas fertilizações com tratamento para infertilidade. A Inglaterra tem a sua capital chamada Londres e ela é uma cidade cinzenta. É raro você ver o sol. Eu fui para Londres e fiz uma semana de palestras lá também e tive a oportunidade de fazer uma palestra para a Marinha do Brasil na Europa. E aí eu fui fazer uma palestra na Marinha do Brasil e conversando com os funcionários da Marinha do Brasil eu perguntei quantos deles tinham feito o exame de dosagem de vitamina D. Praticamente nenhum. E eu perguntei quantos deles estavam se sentindo mais ansiosos mais estressados menos motivados mais depressivos melancólicos com dificuldade para dormir. Sabe quantos levantaram a mão? Todos. E teve um que levantou as duas. Porque ele disse eu sinto tudo isso. Não é só um sintoma. E por que que isso acontece? Porque ali é nítido a deficiência de vitamina D. E é óbvio tendo essa deficiência de vitamina D as mulheres têm dificuldade de engravidar. Então o país é conhecido como um dos grandes países para o tratamento da infertilidade. Até tem uma amiga que se mudou para Londres numa época para que pudesse ali fazer o seu tratamento. Graças a Deus hoje ela já tem um bebê. Mas foi para lá para fazer o tratamento. Então não só durante a gravidez mas também para engravidar. Toda gestante deveria ter uma dieta chamada de dieta pré-gestacional. Ninguém prescreve mas deveria ter. Bom outro fator importante é que a vitamina D ela reduz a inflamação. Inflamação. Veja que aspecto interessante. Eu falei para vocês que quem estava acima do peso estava inflamado. Ou seja todas as pessoas que estão acima do peso têm que suplementar o que? Vitamina D. Para que você consiga reduzir o nível de inflamação causado pela gordura que você depositou aí ao longo dos anos mas que você vai eliminar em nome de Jesus. E com muito exercício. Não vai torrar a gordura. Porque diz que eliminar é bom perder D é perigoso porque acha mas quando torra é melhor porque aí desaparece de vez. Então todas as pessoas que têm um nível de peso um pouquinho maior do que o recomendado para sua altura deveriam suplementar a vitamina D. Mas olha tem um aspecto importante também porque ela ajuda no controle de peso porque pessoas que têm um nível de deficiência de vitamina D geralmente têm um nível de cortisol mais alto e o cortisol é o hormônio do estresse que leva a pessoa a comer compulsivamente. Então pessoas que têm um nível de deficiência de vitamina D geralmente têm uma fome oculta fome que não passa e isso faz com que ela coma mais e isso favorece o seu ganho de peso. Outro aspecto importante é o seguinte protege contra doenças infecciosas citei duas ali por exemplo gripe e tuberculose tuberculose era uma doença erradicada no Brasil sabiam? não tinha mais casos de tuberculose porém a tuberculose está voltando tosse cumprida era uma doença erradicada no Brasil porém está voltando coqueluche era uma doença que não tinha no Brasil está voltando sarampo era uma doença que já não tinha mais no Brasil mas está voltando e provavelmente aqui nos Estados Unidos esteja acontecendo o mesmo processo e por que doenças erradicadas estão voltando? Por deficiência de vitamina D sabiam que tem uma estatística do Ministério da Saúde no Brasil e aqui também mas eu conheço as estatísticas brasileiras no ano de 1930 1930 olha que dado interessante esse 1930 de cada 100 pessoas que veio a óbito no Brasil 97 morreram por doenças infectos contagiosas em 1930 de cada 100 quantos? 97 morreram de doenças infecciosas infectos contagiosas no ano de 2010 de cada 100 3 morreram de doenças infectos contagiosas ou seja de 1930 até 2010 estamos falando de 80 anos invertemos a a balança antigamente se morria de doença infecto contagiosa e agora em 2010 praticamente não se morria de doença infecto contagiosa arranjaram outras causas mas não essas mais de 2010 para cá o índice de mortalidade por doença infecto contagiosa tem aumentado de novo por que? deficiência agora de vitamina D também é um fator de proteção contra acidente vascular cerebral esse aspecto eu quero chamar atenção para vocês eu sei que o período de inverno de vocês não é um período de inverno onde vocês tem frio no Brasil na região onde eu moro tem frio mas existe uma diferença entre o período de inverno e verão principalmente com relação às temperaturas sim ou não? as temperaturas do verão são mais altas ou mais baixas? mais alto isso quer dizer então que o sol está mais próximo ou mais longe da terra no verão? mais próximo se o sol está mais próximo da terra quer dizer que a chance de produzir vitamina D é maior no verão e geralmente as incidências de deficiência de vitamina D começam a se manifestar no período do inverno como ela é fator de proteção no inverno aumenta então o risco de desenvolver ou ter na verdade o que? um acidente vascular cerebral e aí eu quero contar uma história acontecida lá no Brasil no ano de 2014 morreram duas pessoas famosas ali do Brasil de causas muito semelhantes um foi um ator da Globo chamado José Wilker não sei quantos de vocês lembram dele e o outro foi um narrador de futebol Luciano Duvalli também morreu aí tem gente que está falando nossa ele morreu eu morri em 2014 vai fazer quatro anos agora vai fazer quatro anos que eles faleceram foi nessa data agora entre maio e junho que eles faleceram os dois faleceram de AVC acidente vascular cerebral mas olha só o que que acontece na entrada do inverno as temperaturas baixam o sol fica mais distante da terra eu começo a ter uma luminosidade cada vez menor os dias começam a ficar mais curtos né os dias a parte clara vai ficando cada vez mais curtos e a noite vai ficando cada vez mais longa até que eu atinjo o que é chamado solstice de verão solstice de inverno e aí começa a inverter a balança mas aí eu estou tendo então a queda da luminosidade a queda da temperatura o distanciamento do sol e da terra o maior risco de deficiência de vitamina D tirou o fator de proteção aumentou o fator de risco que é o frio o frio aumenta o risco para você ter AVC por quê? no inverno as suas mãos ficam quentes ou ficam frias? geladas frias não é? isso quer dizer que o sangue está na sua mão? cadê esse sangue então? ele está aqui ó abdômen tórax e crânio se o sangue está concentrado nessas regiões quer dizer que eu tenho nessas regiões um aumento do quê? da pressão e se eu tenho um aumento da pressão aumenta o risco de ter o quê? um acidente vascular cerebral juntando esse fator de risco com a falta do fator de proteção o que acontece? catapimba morreu entendeu? então é importante sabermos que a vitamina D ela tem esse papel de proteger principalmente no período do inverno então eu quero passar uma sugestão para vocês uma sugestão preste atenção uma sugestão quando vai começar o verão de vocês? é 21 de junho é quando começa o inverno para nós vocês estão agora em outra estação vocês estão na estação da primavera então vocês estão na primavera e logo vai entrar o verão então uma sugestão interessante é que entre o dia 15 de abril e o dia 15 de maio 15 de maio dá tempo ainda do dia 15 de abril ao dia 15 de maio você faça um exame de vitamina D por quê? para eu saber como que eu saí do inverno se eu sair com o meu nível de vitamina D muito baixo do inverno o que eu vou fazer antes da entrada do verão já? eu vou suplementar e aí eu vou aproveitar o período do verão na tentativa de manter a minha vitamina D normal depois que passou então o verão vem agora outono e depois inverno então você já vai tendo uma queda da luminosidade distanciamento do sol da terra menor absorção de raio UVBs e a chance da sua vitamina D fazer o quê? cair novamente e aí então entre o dia 15 de setembro e 15 de outubro você vai fazer o quê? outro exame de vitamina D então o ideal é que você fizesse os seus exames de vitamina D duas vezes ao ano na entrada do verão e na saída do verão para eu saber se eu saí bem porque se sair mal do verão e eu sei que no inverno vai cair o que vai acontecer? aumenta o meu risco fantástico não vai saber que tem uma data ideal entre 15 de abril 15 de maio 15 de setembro 15 de outubro anotaram? se não anotaram assiste o vídeo depois que vai estar lá então é importante fazermos o exame de vitamina D e nessas duas datas do ano é muito interessante porque eu vou pegar antes da entrada do verão para saber se eu preciso corrigir ou não ou se eu vou só tentar manter com o sol e saber se eu saí bem ou não para não correr os riscos no período de inverno bom a vitamina D também é um fator de proteção importantíssimo contra o quê? demência e estimula uma melhora do quê? da memória então demência é considerado uma das principais causas de morte dos idosos morte dos idosos mas aí entra um outro fator quando a pessoa vai envelhecendo ela vai perdendo colágeno sim ou não? se a pessoa vai envelhecendo e vai perdendo colágeno o que vai acontecendo com a pele dela? vai ficando enrugada e se a pele da pessoa pela perda do colágeno começa a ficar enrugada o que acontecerá com a absorção do raio UVB diminuir ou aumentar? diminuir então quer dizer que uma pessoa depois que passou ali dos seus 35, 40 e já começa a entrar numa fase de declínio a tendência é que aqueles 15 minutos para branco 20 minutos para moreno 30 minutos para preto já não seja mais o o suficiente então isso quer dizer que é muito nítido nós encontrarmos idosos com insuficiência ou deficiência de vitamina D então é muito claro e muito nítido que uma pessoa que já está idosa tenha esse tipo de deficiência e se a vitamina D é um fator de proteção contra a demência a pessoa por ser idosa já tem um maior risco de demência sim ou não? sim e agora sem o sol o que acontece? o risco aumenta mas aí o risco ainda aumenta mais por quê? porque quando a pessoa vai envelhecendo ela vai sofrendo uma mudança fisiológica no seu corpo inclusive no processo da digestão e quando falo mudança fisiológica no processo da digestão quer dizer que muitas pessoas idosas têm uma certa deficiência ou uma dificuldade de fazer absorção de algumas vitaminas dentre essas vitaminas existe uma dificuldade grande de absorver uma vitamina chamada B12 vitamina B12 então nos idosos é característica encontrar deficiência de vitamina D e deficiência de vitamina B12 mas a vitamina B12 ela é muito importante para o nosso corpo ela tem inúmeras funções proteção do sistema nervoso a baixa dela já pode aumentar o risco de demência mas tem uma característica importante o nosso corpo todos os dias recebe alimento ok? dentre os alimentos que comemos existem as fontes de proteínas e elas podem ser de origem animal e de origem vegetal as proteínas de origem animal elas têm ela tem uma característica diferente da proteína de origem vegetal a proteína de origem animal ela é completa ela tem todos os aminoácidos que eu preciso mas não numa quantidade legal tem sobra de aminoácidos principalmente de aminoácidos sulfurados e também tem sobra de um aminoácido que é a metionina então a proteína de origem vegetal tem menos metionina do que a proteína de origem animal essa metionina quando ela sobra no teu corpo teu corpo vai quebrar a metionina vai quebrar ela sobrou ele quebra libera o amino amino é amônia NH3 mais tóxico vai para o fígado faz ciclo da ureia vai para o rinho é eliminado na urina na forma de ureia ok? amino amônia tóxico a parte ácida teu corpo usa como matéria-prima para produzir triglicerídeo e também glicose ok? mas nesse processo de quebra e metabolização da metionina forma-se um catabólito catabólito entenda-se por algo que foi promovido através da quebra ok? catabolismo é quebra anabolismo é produção por isso que o cara que quer ficar bombadão ele usa anabolizante né? e aí quem quer ficar magrinho deveria existir mas não existe um catabolizante né? só o exercício né? e aí nesse caso o catabólito formado a partir da metionina chama-se homocisteia proteína cada nome feio não? essa homocisteína aumenta o risco de desenvolver qual doença? demência hum então peraí você está querendo dizer que comer proteína de origem animal havendo sobra de metionina pode aumentar o risco de demência como que eu faço para tentar melhorar esses aspectos? suplementação de vitamina B12 mas aí tem um aspecto que eu quero destacar para você rapidamente não é o propósito do assunto mas cabe aqui dentro nós temos três tipos de pessoas com relação ao seu padrão de alimentação nós temos uma pessoa que é classificada como onívoro o que é um onívoro? come de tudo produtos de origem vegetal de origem animal aí eu tenho um outro grupo que é aquele que já vai começar a fazer o que? exclusão vai começar a fazer exclusão esse outro grupo é um vegetariano que come ainda alguma fonte de origem animal pode ser um ovo vegetariano um lacto vegetariano um ovo lacto vegetariano um pesco vegetariano tem também né então tem várias terminologias e eu tenho aquele que é o vegetariano estrito não é vegan vegan é uma palavra do mal é uma palavra que a gente não deveria usar por que não deveríamos usar? ah eu sou vegano não o vegano não come nada de origem animal sim ou não? sim ah então por que eu não posso usar essa palavra? porque o vegano ele não come nada de origem animal mas ele é vegano por uma causa que causa é essa? a defesa dos dos animais isso quer dizer que se eu estiver andando de bicicleta e por um acaso um cachorro entrar na frente e eu atropelar esse cachorro e me estribuchar no chão o vegano vai correr e vai atender quem? o cachorro ainda vai ficar com raiva de mim vai falar porque não morreu esse infeliz sabe o que eu estou querendo dizer? que quando você diz que você é vegan está dizendo de uma maneira muito clara e nítida que você não segue uma orientação bíblica qual a orientação bíblica? ame o próximo não é ame o animal conte mesmo é importante amar o animal? claro mas em primeiro lugar quem? a Deus e o próximo e a si próprio não é? agora o vegano não come nada de origem animal mas ele fuma ele bebe ele usa droga ele come uma pancada de açúcar ele toma um monte de refrigerante esse cara está preocupado em cuidar de si? sim ou não? então quando você falar eu sou vegan eu sou vegan você está querendo dizer o que? eu amo os animais mas eu não estou preocupado em cuidar nem de mim nem do meu próximo então não é uma boa palavra para uma pessoa cristã ok? melhor seríamos usar assim o termo eu sou vegetariano se você quiser dizer que você não come nada de origem animal você fala assim eu sou vegetariano estrito tem gente que fala que é restrito restrito parece que você está restringindo a comer só um pouquinho de comida então assim fala vegetariano estrito então tem esses três grupos ok? então vamos lá o vegetariano estrito a tendência é ter homocisteína alta ou baixa? baixa nos exames de homocisteína você vai encontrar por exemplo o vegetariano estrito com níveis de homocisteína de 5 milimol por decilitro de sangue 5 milimol por decilitro de sangue de homocisteína ok? para vegetariano estrito para onívoros e para vegetariano que é lácteo ou ovo vegetariano ou os dois os níveis de homocisteína geralmente estão próximos de 11 ok? só que aí nesse valor já aumenta o risco de demência só que eu não quero chamar atenção não é para isso ainda eu quero chamar atenção para o vegetariano estrito com deficiência de vitamina B12 o vegetariano estrito com deficiência de vitamina B12 também com deficiência de vitamina B9 que é o ácido fólico e vitamina B6 que é a piridoxina tem níveis de homocisteína de 14 então estou querendo dizer que muitas vezes tem muito vegetariano que está pior do que aqueles que estão comendo carne em termos de risco para desenvolver uma demência sendo que a demência é uma doença que está associada com catabólito formada a partir da metionina que é muito mais produzida em quem come carne, queijo, leite e ovo mas tem muito vegetariano que está pior em termos de qualidade de vida do que esses porque não está dando atenção para algumas vitaminas agora se eu falo de um idoso vegetariano putz aí a coisa pode complicar então eu tenho que ter um nível de atenção muito muito maior além do que essa homocisteína não causa só demência ela pode causar Alzheimer e ela pode causar déficit cognitivo dificuldade de aprendizagem ok então se um idoso é vegetariano eu tenho que me preocupar com a vitamina D dele para não ter demência tenho que me preocupar com a vitamina B12 tenho que me preocupar com a vitamina B9 que é o ácido fólico e a B6 que é a piridoxina ok então não adianta simplesmente também ah vou suplementar a vitamina D mas se o restante estiver baixo vai proteger não ainda continuo numa faixa etária de muito risco ok isso só foi um adendo um parêntese bem grandão que eu abri mas precisavam eu senti no meu coração que eu precisava falar isso hoje não sei porquê mas tudo bem outra coisa importante da vitamina D é que ela mantém a força muscular se ela mantém a força muscular quer dizer que ela também evita a queima de quem? do músculo sim ou não? porque se eu estou queimando o músculo eu consigo manter a força muscular? não então a vitamina D é um fator de proteção contra a perda da musculatura e aí tem um aspecto importante depois dos 40 testosterona começa a fazer o que? cair lembra que eu falei ontem? teve gente que ouviu entendeu e já comprou o tribulus terrestris já está com o tribulus terrestris e ainda veio acompanhado de maca peruana e fenogrego fenogrego ó chique e vai tomar noite 1500mg para estimular a produção da testosterona e aí muitas coisas acontecerão na vida dele vai melhorar a questão da musculatura vai sentir uma vontade de comer sobremesa um monte de coisa assim acontece quando você tem musculatura quando você tem musculatura o músculo abraça o osso sim ou não? sim ou não? sim ok se eu começo a perder a musculatura a pressão que o músculo exercia no osso faz o que agora? faz nada porque ele não tem mais quantidade suficiente de músculo e aí eu aumento o risco não só da perda da massa muscular mas justamente com o músculo eu também tenho um risco maior de perder massa óssea que é a osteoporose então veja só se eu tenho vitamina D eu não perco o músculo e não perco o osso se a minha vitamina D está baixa eu corro o risco de perder músculo e também perder osso e aí eu vou ficar com fraqueza muscular meu metabolismo vai desacelerar porque eu estou queimando o músculo que é tecido ativo que gasta muita caloria e aí eu vou ficar fraco com osteoporose e e acima do peso e demente nossa está ficando ruim essa situação hein mas pode piorar acredite pode piorar pode ficar banguela pode ficar banguela por quê porque a vitamina D também é importante para manter os ossos e os dentes fortes mas tudo que é ruim piora ainda pode sofrer da osteoporose que eu já tinha colocado mas a vitamina D protege contra artrite agora está ficando ruim a situação porque pode ficar fraco com osteoporose banguelo doido demente e ainda com as mãos tortas gorda e com a mão torta parece brincadeira né mas pelo menos um desses vai te pegar se você bobear cuidado né e ainda não vai dormir vai ficar com o zoninho estalado lá envelhecer precocemente nossa a coisa está feia mas aqui eu quero dar uma atenção importante eu acho que já está encerrando deixa eu ver se já está encerrando mesmo está encerrando sim estamos partindo para o final já quero destacar um aspecto importante aqui para vocês protege contra doenças essas doenças autoimunes eram doenças que não eram faladas há muito tempo atrás ninguém falava de doença autoimune o que é uma doença autoimune é uma doença que o seu próprio corpo seu próprio corpo gera seu próprio corpo gera uma doença autoimune dentre elas uma das mais faladas é a fibromialgia que é dor no corpo para tudo quanto é lado fala-se muito também do lúpus lúpus matem violento lúpus tem falado muito também da etrite reumatoide fala-se também bastante de uma outra chamada o tiroidite de Hashimoto foi descoberto por ele mas é um problema na tireoide onde você descompensa e a sua tireoide começa a produzir níveis descompensados de hormônios tiroidianos que é o T3 chamado triodotironina e o T4 que é tiroxina mas a tiroidite de Hashimoto também faz com que você estimule seu sistema imunológico a combater seu próprio corpo como se o seu corpo fosse o que? um seu inimigo é feio pode ser também que estejamos falando de uma outra doença autoimune chamada síndrome de Joguin síndrome de Joguin é chamada também de síndrome dos olhos secos porque as pessoas que desenvolvem esse tipo de doença eles não choram mais porque param de produzir lágrimas só que quando você para de produzir lágrimas você não para de produzir só lágrimas você para de produzir também saliva e aí você começa a ter dificuldade também de deglutição mas quando você para de produzir lágrimas e saliva você também para de produzir líquidos que lubrificam a vagina e aí mulheres que desenvolvem síndrome de Joguin tem uma tendência a ter uma lubrificação inadequada para o momento da sobremesa e os casamentos acabam porque é muito difícil para a mulher suportar a dor da atividade por conta da falta da lubrificação ok então